Senhão, na sexta-feira. Pois é. Sexta-feira é dia de jogo, né? Senhão, na sexta-feira, com o jogo do Brasil. Agora você imagina, senhão numa família que participa todo mundo e ganha também todo mundo. Já pode vir aqui então. Pode vir, seu Jurandir. Pode vir aqui. Seu Jurandir. E o Davi também. E o Davi também. Tá com vergonha. Vai sim, vai. Cuidado. Vai rir. Vai chorar. Seu Jurandir tá aqui, mais uma vez, a Thalita. Não, me explica, realmente. Me explica. Me explica. Primeiramente, fé em Deus, né? Que tudo vai dar certo, já deu. Segunda, persistência. Participa de todos, todos nós participamos. Aí, uma hora chega. E a sua vez é a chegar. Aponta pra mim, não pra lá. Aponta pra mim. Aponta pra lá. Aponta pra cá. A sua hora vai chegar. Vai chegar. Seu Jurandir, na semana passada, a dona retrasada foi a Thalita. A Thalita. E é o que, do senhor? Minha filha. A sua filha, tá. Depois veio a? A Eleninha, ela ganhou. E a Eleninha, o gás. É o que, do senhor? Minha esposa. Ó, e hoje? Eu, graças a Deus. Tá vendo? Tá vendo? Tem que participar. Participar. Tem que participar e acreditar. E a família toda. Já sabe eu fazer com a grana, já? Tá. Conta pra gente. Passei na conveniência. Ah, pegou um suco. É, o suco. Ó, como é que é o barulho do suco? Adorei. Isso, isso é uma afronta com o trabalhador brasileiro, que vai estar aqui. Brincadeira. Boa sorte. Obrigado. Continua participando. Calma, eu vou te perguntar. Palpite. Brasil, 3 a 1. 3 a 1. É um gol, vocês vão querer tirar um gol da 1. É Croácia. Croácia só empatou. E a vice. Só empatou. Isso não quer ter nada. Mas tudo bem, tá bom. 3 a 1, 3 a 1. É uma seleção boa lá. Matheus, quer falar? Davi. Davi, desculpa. É Davi, né? Davi e Matheus. Quer falar palpite? 2 a 1. 2 a 1 também? Beleza. Vai lá no Instagram, vai lá e participa lá. Quem serve, leva a camisa. Então, Jorandir, obrigado de novo. Boa sorte. Um abraço, Jorandir. Vai sorrir. Vai chorar. Vai sorrir. Lá lá, Davi, brigadão pela participação.